O diabo só, o diabo vai abrir na troca. Eu acho que eu vou, Rick, acho que eu vou jogar. Quem é isso aqui? Me stunaram, sem vergonha. Eita! Peraí, 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 sim, vergonha. Ah, o cara tá em cima do bagulho. Para de camperar, velho, meu Deus. Eles não tão dando BS ainda não, eles deram BS. Filho, eu não matei ninguém. Que isso, pimpim, dando BS no cara aqui, velho. Tirem tolid. O Hardpoint é o nosso. UAB recon, standing by. Ah lá, 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 lá. Mandou um chat, mandou um chat. O cara cuta em BS. Meu Deus, velho. É o cara que... Dá pra ler, mandou um texto, velho. Ele mandou um texto, os caras ficam bolados. Hardpoint lockdown. Falou, véi. O que que significa aí, Odiano? Ele me chamou de random. Ele falou que tomou BES pra rama. BES aí também quente. Me chamou de random, primo. Ah, deletargo, tomei desse cria. Cria. Lançar molotov é o caramba, meu parceiro. Então é esse cara que eu vou buscar dar body shot, se usar não sei o que aí. Dei body shot nele de novo. Rapaz, esse cry aí é muito camper. Cria aí. Mano, eu não consigo matar ninguém nessa batida. Meu Deus. Tem que dar body shot nesse modo streamer. Mano. 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 caraca cria você é muito camper cria esse cria aí ele deleta em velho ó esse cria aí ele tá lá do lado mano lá no o outro é isso que eu acho que é um grande sentido ainda para trocar não o hospital se a barco o arco e o arco e o arco e o que é o bora que é tipo eu slide slide para fora da mira do cara e da mão Que? O cara simplesmente me matou atrás da parede, meu. O cara me deu bestia. Nossa, cara. Matou no molotov, meu irmão. Mano, é muita molotov. Tem cara no meio. Uma best aí de novo, seu ruim. Mano, olha esse moleque jogando. Outro ponto. Ele tá ali no âncora, velho. Que deletada do kanji, cara. A moral, foi muito deletada agora. Muito ruim, mano, streamer. Tô chamando de handle aí, ó. O cara te chamou de handle? É só eu que mandou um shot lá no meio. Headz up. UAV spotted. UAV online. Destrói os inimigos UAV. Enemy Shock RC está chegando. Relaxa, primo. Eu mato. Eu mato o cara que passar aqui. Mano, que isso, diabo. UAV up. Eles estão voando. Nossa, eu devia ter dado body shot de... Purificado. Enemy inside! Uh! Nossa. Que arroba negativo nessa partida aqui, meu filho. Que isso, japonês? Mano, eu peguei. Você tem uma noção, velho. O counter UAV foi destruído. Hardpoint lost. Ela lançou a porra de um bagulho aqui, velho. O Crier está pulando ali. UAV online. Eu tô cego. Ah! Hostiles tem o Hardpoint. Friendly advanced UAV está online. Caralho, pegaram outra planta avançada? Eu não tô atento. O Hardpoint is ours. UAV recon, standing by. Repeat, UAV recon, standing by. Vem pra cima, pra cima, pra cima. Vem pra cima, vem pra cima. Vem pra cima, vem pra cima. Hardpoint lost. Tô aí pra cima, mano. UAB online. Capture. Jamping. I can't go down. Ready to jam enemy UAV. Hardpoint lost. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele ficou bravo. O Randall tirou no meu corpo. Eu não sabia. Ele falou que... O Randall tá dando body shot nele. Eu nem sabia que ele existia. Alguma coisa assim. Ixi, Marius. Os bichos ficam bravos mesmo aqui. É aquele modo streamer lá. Não é o modo streamer. Foi aquele... Sim, velho. É o modo streamer que mandou. Foi ele que mandou o chat. Aquele AV1. Streamer AV1 ali. É muito bom, cara. Os caras vão dar exposed na gente, hein. Nem vai saber. Amassamos os pro players aí que o diabo falou. Ei diabo, joguei bem? Mais uma. Mais uma. Mais uma.